Fala galerinha, dia 27 de fevereiro e eu de óculos novo, é isso mesmo, 27 de fevereiro, vamos fazer um ano aí de Mint Challenge, tô com um negócio aqui que eu tô achando que não vai dar certo, que pô, uns 5, 6 games seguidos, né, o último a gente ganhou 37 mil, estamos no acumulado 118 mil reais, é isso mesmo, mas galera, como é que tá o índice? São agora 5 e 20, mais ou menos, e vamos ver como é que tá esse negócio. 17 e 24 e o índice tá subindo, ó, 1,58, então tô achando que hoje vai rolar o índice challenge, vamos ver como é que vai ser esse negócio. Bem, faltam 3 minutinhos e aqui você já sabe, meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o Gava, o canal de quem trabalha, não é você, é o seu dinheiro e bem-vindo ao mini índice challenge, roda o vídeo. Mini índice challenge. Fala galerinha, agora ó, 17 e 29, 07. Tá, e vamos botar aqui a ordem, e vamos lá. Comprou, comprou, comprou 133, 365, compramos, tamo comprado e já estamos perdendo dinheiro, já estamos perdendo dinheiro, estamos perdendo aqui 800 reais, já comprou e estamos perdendo aqui mil reais, mil reais, mil reais, mil reais, estamos perdendo mil reais na tela, é isso aí, gajos, estamos perdendo 500 reais agora, estamos perdendo 500 reais agora, perdendo 800, 800, 800, perdendo mil reais, 1.500, que tristeza, que tristeza, estamos perdendo R$1.400,00, é isso aí Sensacional, sensacional Esse trade já começa de double hair Galera, galera, vocês estão me ouvindo? Bem-vindos ao Live do Mini Challenge, sou de óculos E eu acho que vamos perder dinheiro hoje Eu acho que vamos perder dinheiro Hoje, galera, porque é impossível esse negócio Dar certo tantas vezes assim na vida Tá? Uma hora a perda vem O importante é não levar o prejuízo Não levar o prejuízo O importante é não levar o Tudo que você ganhou, né? Esse é que é importante, galera Tá indo, tá indo, tá indo Perdemos 200, zerou, zerou, zerou Zerou, 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 mas não positiva Positivou, tamo ganhando R$300,00 agora Tamo ganhando R$300,00 agora, é isso Mini Challenge, não queria fazer hoje, hein Mas a estatística manda fazer Então eu fiz, ó, ó É isso aí, galera, tamo junto, show Ah, o pessoal tá falando pra eu falar que hoje é sem loja Cara, uma hora esse loja veio Pode ter certeza, e talvez seja hoje Danilo falando, cara, bate na boca Operou mais coisas hoje? Não Até agora não peguei mais nada Eu vou mostrar pra vocês na tela esse negócio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tamo ganhando agora R$300,00, galera Isso aí, ó Bora, 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 bora Estamos aqui, ó, ganhando R$300,00,00 Não sei se vocês conseguem enxergar Tá? Estamos ganhando R$2,600,00 O negócio tá piorando R$2,900,00, R$3,100,00 R$3,100,00 E é isso, meu irmão Agora só resta falar com vocês, rapaz E rezar Rezar é bom também Olha, Ricardo, já é maravilhoso hoje Tudo subindo, tá uma delícia O Felipe falou Danilo Fui pegar na bolsa e ganhei dinheiro no gelo É, galera Hoje eu acho que o negócio vai dar ruim Mas beleza Hoje vai ter Namir Pô, Júnior Cara, fui no Namir Esses dias Fui lá no Namir Foi segunda-feira, eu acho, cara Podia dizer lá, tá Foi segunda, não Foi na terça ou na quarta Não, não ganho nada pra isso Mas é a melhor rodízio que tem Galera do chat Hoje eu ganho ou perco dinheiro? Comenta aí E qual que é o valor? Ganho quanto ou perco quanto? Comenta aí Tá, é Estão falando que eu vou ganhar mais R$10,000 Pô, se eu ganhar mais R$10,000 Eu sou um pelado Eu vou ficar pelado Se eu ganhar mais R$10,000 hoje, hein Certeza que vai ser ganho Vai ganhar O negócio não subiu como eu gosto que suba Mas paciência, né Galera, estão ganhando R$10,000 É isso mesmo, vamos lá Agora andou Agora andou Agora andou Porra, meu irmão Negócio não anda, bichão Fala, galerinha Estão ganhando R$10,000 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 na tela R$10,000 na tela É isso aí, galera Vamos gravar aqui pra vocês É impressionante, meu irmão Impressionante Quando esse treco Sei lá Uma hora vai dar errado Pode ser hoje, inclusive Mas estamos ganhando agora R$9,900 R$9,500 R$9,500 R$10,000 R$11,000 na tela R$11,000 na tela R$11,000 na tela É isso, galera Estamos ganhando R$11,000 na tela Isso aí, galera Estamos aqui ganhando R$11,000 R$11,000 na tela Já estamos ganhando Sei lá quantos pontos Estamos ganhando Vou ver se consigo pegar isso Eu já estou ganhando Sei lá quantos pontos Vou ver se consigo configurar aqui A tela pra mostrar pra vocês O negócio andou, né É só não Andar pra baixo agora, né São R$17,56 Ainda falta tempo, hein, gente Falta aí meia hora ainda Porra, meia hora pode acontecer muita coisa Só falo isso Se liga aqui no Fabrício Três certo, garoto Aqui já deu R$4,000 E fez parcial Fez bem Fez bem Tá protegendo o capital, Fabrício Parabéns, professor Grande Miriam Miriam Acho que eu respondi você hoje lá no grupo, hein Ronaldo Barbosa Já tá fazendo R$13,500 Ronaldão Minha desculpa não ter te respondido Tô enroladíssimo, cara Com o uso de viagem Mas eu sei que você mandou um direct lá Falando desse Da Cielo, garoto Da Cielo Tá Miriam, assim Tá dando uma parada esse negócio Ele tava dando umas paradas, né Tava ganhando 4, 4, 4 Agora para o 11, 11, 11, 11 Isso aí, galera Óculos bloqueador de luz azul E bloqueador de luz, rapaz Pô, tem que ser bloqueador de luz mesmo Esse óculos, rapaz Custou uma fortuna Lente das ains esse negócio aqui 18,10 Índice tá subindo 1,7 Tô ganhando 9 mil 9 mil hoje Eu não sei se isso vai fechar positivo Porque é muito ganho sequencial Tá Se vocês olharem aqui na tela Os últimos 11 do 9 Desde aqui, tá Desde aqui 11 do 9 ganhou dinheiro 26 do 10 ganhou dinheiro 11 do 11 1 do 11 3 Terceira vez Linha 3 do 11 4 14 do 11 5 13 do 12 6 23 do 1 7 6 do 4 8 Hoje vai ser o nono dia Seguido Que eu ganho dinheiro nessa estratégia Nono dia Seguido Que eu ganho dinheiro nessa estratégia Não sei se eu vou ganhar 770 No à vista Metade do curso tá pago Rapaz Eu falo que esse curso sai de graça O pessoal não acredita Tá Curso sai de graça Faltam 5 minutos Galera 5 minutos Tô ganhando 8 mil Não era bem o que eu queria ganhar Mas pelo menos não perdeu Quer dizer Não sabe né Ainda pode Ganhando 140 pontos Já vi leilão E castetar lá pra Pô Outro aqui do treinamento Entrou em GPS Garoto Já teve lucro também Ó O Felipe Nascimento Parabéns Felipe Legal Ó O Sérgio entrou na P Da turma 8 Sérgio Galera Quem aqui é do trade certo? Quem aqui é do trade certo? Comenta aí Quem aqui é do trade certo? Márcio ganhou 5 e 200 Quando é a próxima turma André? Vai ser em abril Tá tanta gente perguntando aí Que vai ser em abril Ó Galera toda aqui do trade certo Ó Ó Game Game Fechou com 500 contos Danilo Ó O Hugo é do trade certo Silvio, Guilherme, Oscar Júnior Grande Júnior Hugo, Dias Sidney, Matheus Todo mundo aí do trade certo Ó Pegou 155 pontos Turma 2 Ganhando Tá no louco Turma 4 Marcelo Pô bacana Galera 215 pontos O outro fez ali ó Eu tô fazendo 145 pontos agora tá 40 pontos professor Torovina E eu tá ganhando 1.200 O Otávio ó Ricardo 150 pontos Fala galerinha Fechamento Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá aqui 8.700 8.400 8.400 Vai, 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 vai Vamos lá Vamos acompanhar com a galera Que eu vou ter que vender Lancei a ordem Tá A ordem está aqui ó 120 mil pontos Estou vendendo E se fechar assim A gente perde dinheiro Tá gente Só pra deixar claro Hoje talvez fosse o dia Que era melhor ter vindo Antes do fechamento O negócio aqui tá azedando Falta um minuto Pra você não terminar Última tela 6.900 reais Azedou no leilão 200 pontos Leilão tá azedando Leilão tá caindo aqui 0.08 Caindo quase 0.1 Vamos lá Acho que vai até dar dinheiro Mas vai dar muito pouco dinheiro Fechou Fechou Vendeu aqui A 133.375 Ganhei uma Putz Não acredito A parada toda Virou 580 reais Vai pagar um japonês Exatamente Que lixo Que lixo É galera Fechou Ganhamos dinheiro Mas ganhamos muito pouco dinheiro Que porcaria Pelo menos não perdeu né Achava que ia ser uma perda Galerinha do vlog Não foi o melhor dia do mundo Mas tá aqui ó Ganhamos 10 pontos 10 pontos 707 pontos 656 pontos 604 245 120 250 360 220 Aqui o dia que a gente perdeu 200 e poucos pontos Dá um quanto de acumulado aí De pontos Já faz um efeito aqui Olha quantos pontos Estamos acumulados O que importa é que aponto Não é quanto eu ganho de dinheiro São os pontos que dependem De quantos contratos você vai operar né E aqui você já sabe Eu sou o Mercado Brasil E por hoje você já sabe Estou sem o sininho Mas por hoje Pregão, pregão, pregão Encerrado Show Tchau 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 Tchau